Já estamos de volta, se já se registraram agora a volta Chama na mesa não se distrai, se quem dos calumas não você lá vai Alerto toda a comunidade conspiradora, quem fala mais dos calumas morre na hora DJ Mona, DJ Gaston Junior, DJ Piloto, a sua excelência Pena Jogo, Lúcio Reito, também tá batendo DJ Gaston Junior, DJ Mona, DJ Piloto, são os mano Elana do Suéra foi o DJ Neuta, DJ Caneus Elana do Suéra foi o Xilangomba e o Moura Spine Elana do Suéra foi o DJ Mona, DJ Piloto Ega Lumba foi que cantou, na dança que tá batendo Ega Lumba foi que dançou, na dança que tá batendo Toma estamos de volta, porque não gostamos de derrota Se resistente agora volta, bate a bala, soco e bota Achei palha e bate o parede e escuta Tremecemos com a manga olhando e falaste malas e ganhaste o quê? Se a Lunga cantar você vai mexer, dá parte da cabeça teu espelho Mas você sempre tá promover, projeito ao pavel com muita fé Dama Jandira tá sempre a bater Me dá seu sangue, não há sangue e não há luz Cada um carrega a sua cruz, conforme ajuda traiu Jesus Ninguém mais fala, já tá por passão da madrugada Eu vou ouvir dizer, Deus criou o homem para viver Mas tem um destino para morrer Tô sempre forte, salário do pecado e a morta Dentro da canção, da lina da meutra e o sassão Perereca foi dói no coração Grinalina Ela na curso era, foi DJ Mkpa e o DJ Pok Ela na curso era, foi o DJ Fox e DJ Inácio Ela na curso era, foi o DJ Nuno, DJ Mabele Ega Lumba foi que canta, na dança que tá batendo E quem é desafio no bailar, a dança que tá batendo GAAG Mas se bateram, fala pra mancha, agora bate em bala Pra respeitar no microfone, a troca e da espada É rima, bate o peito, ô vô, matar Ah mas tá, por isso eu posso sempre respeitar Contra o lado do que estás a falar Eu canto em português e em China Tô em tui enameguenga, por que ser assim? Serei assim até no meu fim Antes e agora era só doença Agora dizem a delinquência Vamos passando, saia daí Ainda tem coisa pra você rir DJ Mavela é nível brincação Ela na cusuera foi um ocasião Dona Xepa Ela na cusuera foi DJ Chibili E o Mgwe Ela na cusuera E a feita do Ilama e os turbantes E a longa foi que cantar Na dança que tá batendo E ganha tu e só su dança Na dança que tá batendo Rebendo o gato, rebendo a dito Melhor dizer, não tenho limite Abraço a mando para o insucio Tô só mais aqui no raio do flow Eu nem do que é bom e canto o perdão Se é doutorado eu fiz o mestrado As vossas dicas são sempre as memes Estou agoniado Mudei de tema Tu fala ruim, tu não escreveu nada Oh, criança, da senha da estrada Pensar um pouco, o disco saiu Vocês vão falar com até diabos de Rio Isto é o futuro raro e puro Estou no claro, tu está no escuro Playfocos são únicos e raros Sinceramente, são gatos que ela estão competentes Intresidência, melhor dizer, tenho resistência Eu sou bem na giga e impresidível E tenho nível inconfundível Terrível e incrível, eu sou invisível Isso é mim que as pessoas são ativos Abraço ao programa a alto nível Curta o som, nível Nip, 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 nip É quem é dos ossos da céu Na dança aqui da bandeira Entrei de plumeira Quem é dos ossos, não da bandeira M é king, é bom de capoeira Bebo de rima, vai dar rasteira Deus amou o mundo de tão maneira Mas vocês sempre fazem besteira De desktop, evite e parou Pipo curtiu e também das ouro Conspiram, seguem o passo de noite Tô por saber que eu sou o bebo Querem que eu se aproximo da morte Cota Romeu, Uganda e papões Juro com Deus, eu só vou sumar Me de mamarão com oito anos Grinalina Grinalina Dá, mas senta a subida Baila crime com a nova batida Deita verde a surrada é por antes Eu tenho uma geração diferente Também bate o bem, então não tá vendo? Isso é vero, tu sabe bem que eu nunca erro O Jay dele próprio se empurrou Pensava a capa é minha, acabou Proca chegou Brincou, brincou, vê que ele pegou Se não tocou, será que enxergou? Deita com o susto, o beat parou Parou, parou, mas parou por quê? Deita, mano, não preciso saber Dizem por que vocês cantam, ué Já tá da ver, já tá da ver É o V até no X e Z Quota em Lux, eu não vou te esquecer O DJ também, o mais você Do que eu falo, tudo acontece Quem aparece, é muito a porra Depois de tantos anos, vai lá Com toda a nada e também os três Tudo aqui em cima do beat É lá na Cusueira, já foi todos bravos E os copiçarem É lá na Cusueira, foi o DJ Capa E o DJ Zero É lá na Cusueira, já foi os Pepe Família, agré É que a lua foi que cantar Na dança aqui, tá baterê É que a lua já dança Na dança aqui, tá baterê Nesta minha, ninguém me atrapia Tempo passado, o Pio Cota cuspia Da manjuta, tipo Irmã Sofia O vulto, o Tony, sempre a subia É toque, dança no maro, nos arrepia E os doenta do Maria, Pio, manda um bom dia Não esquece, irmã, com baile atininha Tabeleia com dorra todos os dias Não esquece o general papelinho Aí o modicai e o harmoninha Que beleza, cheia da maninha Chama na moça, não se distrae Que é dos calunga e então lá vai Fazem coisa, baila, Kingo, seu pai Pincão, sou, nível, nível Ela na cusueira foi chave, majora e o brigadeiro Ela na cusueira foi o melhor ano e o meu pai Ela na cusueira foi no tuparejo e o meu vidão É que a lua foi que cantar Na dança aqui, tá baterê É que eu disse, eu sou dançã Na nova dança, tá baterê Para anunciar a chegada dos investigadores do futuro Vindo do município, do centro, do centro, da direita A lanta do bairro dos doços Bairro dos dinastas, oficial de volta Pizerra, volta a carença Sem esquecer o lindo pulmão Ame do comuta Aí o próprio maninho DJ mana, DJ D'Astar Junior DJ pulando Já, já estava ali, olou Sempre a bater DJ, 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 DJ DJ mana, DJ D'Astar Junior DJ pulando Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma